Acesse o site www.opusdei.pt 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 Pois vamos adorar, adeus Adeus Pois vamos adorar, adeus Adeus Amém. 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 Olha, se você não conhece, pode sair do seu lugar agora Pode se apresentar Pergunte o nome da pessoa que você está lá Pode perguntar o nome do seu irmão que está do outro lado Comprimente o que você está aqui, meu irmão 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 de todo o orgulho, de toda a adoração. Pai, muito obrigado por esse irmão, por essa irmã tão querida de Deus. Agradeço a Deus. Bem sabido, seu Pai, que todas essas coisas cooperam a Deus. E para quem é que eles se te amam? Para quem é que eles se te amam? Para quem é que eles se te amam? Segundo o propósito do Senhor. E nós queremos, nesta noite, aproveitar todos os tetinhos, cada uma das terras que ele tem presente, apresentar as causas do Senhor, o motivo, que é somente o único de adorar e o bendiceiro do Senhor do Senhor. Pai, nós queremos dizer que bendito, adorar pelo nome do Senhor, digno-se pela glória, digno-se pela glória. Pai, nós agradecemos a Ti, porque nós sabemos que somos um terramado pelo amor explicado em oração. O Deus, e que a nossa vida, Pai, seja sempre um referencial de tudo o que o Senhor tem, reservado a Deus. Trabalhe a energia, Deus, em cada coração, vale cada dia a mais, pedindo os seus filhos, para tudo o que o Senhor tem, para cada um de nós. E Deus, eu louco ao Senhor, com cada cérebro aqui representado, que servem as escritórias e as músicas, do Santo Evangelho, do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo. Toma a calma nas suas mãos, parem juntos com o Senhor Pai, com o Senhor propósito, sempre, sempre, nós queremos, sempre, nada de mais, ser um falecido contínuo, andando mesmo, de glória em glória, para que os homens, vejam as bênçãos de nós, quando viviam os filhos nos santos, nos músicos nos santos, no Vão nos santos, nos santos de Deus, aleijos, graças a Deus, vamos dar uma palma, por que a gente... Vim para a população, Vim para o governo, Vim para a população, Amém. 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 Olha, você deve continuar a te conhecer uma pessoa, né? Amém, Jesus. Então, agora, eu gostaria que você voltasse novamente para saber se você conheceu. E pede ela para contar um ponto da história dela. O que ela é, onde ela mora, o que ela faz. Aí você pode escolher uma pessoa que você não conhece. Pode chegar perto dela e falar, olha, o que você manda ele. E aí você falar, vai falar o seu nome, o que você faz, onde você mora. Pode ter a liberdade, pode chegar, não tem problema não. O que eles estão aqui? O que vocês estão falando? É uma coisa que eu estou aqui com a겨라 e com a razão? O que você está a ver? O que você está a ver, não é? O que você está aqui com a liberação? O que você está aqui com a liberdade? Você quer só usar, Guilherme? Não. Você vai fazer isso aí. Não dá certo? Amor de Deus! 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 Amém. Amém. Vamos ver, vamos ver que nós estamos na frente. Vem cá, Rejane. Puxa o fio aqui, Rejane. Vem cá e vem trazer essa cozinha aqui. Aqui, agora que vocês vão prestar atenção, ó. Aqui, meninos e meninas. Aqui, a partir de agora, vocês vão prestar atenção. Essa aqui não vai falar dela, mas ela vai falar dela. E ela não vai falar dela, mas ela vai falar dela. Vamos lá. Como que chama essa moça? Me chama Rejane. Ah, ela vai falar dela. Eu falava que você fosse dela, né? Meu nome é Karine, eu tenho 29 anos. Eu faço, eu fiz Direito, né? Em 4 anos eu me formei. E hoje eu trabalho na área de Direito. Sou da Igreja Batista da Cunha e frequentava as 7. E fiquei um tempo afastada e agora eu resolvi voltar, né? Buscar a mente do Senhor e vou ficar firme. Apesar dela ter feito o Direito e trabalhando na área, eu penso em fazer uma outra faculdade, que é a Faculdade de Medicina. Então, eu não estou me preparando para isso. O que você tem que iraketar? Amém. Vai dar agora, Karine! Meu nome é Regiane, eu tenho duas filhas. Eu vou pedir desculpas, mas eu levo muito o nome da Mariana. Tem a Igreja também. Mariana tem 19 anos, então não sabe queża tem low. Mariana tem a menor a shape, porque a Mariana também. E a Mariana é 38 anos. A Igreja Lama, que está no quarto período. E a região, eu no caso, fui muito tempo líder de célula e até o ponto de suco tem suco. Muito bem! Muito bem! Tem suco que está no quarto. Vamos ver um casal, outro casal de amigos. Vamos lá agora, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos lá, não vai falar de um ponto, vai falar de um. Vamos ver se é só uma questão direta. São, esses são poucos, não. Vamos ver, você vai falar dele, hein? E esse aqui, hein? Como é o nome dele? Vai passando do ano, vai passar agora. Não esquece, entendeu? Conheceu ele aqui agora, mas quero falar dele. Então, o que é que eu faço? Ele é estudante, né? Estudando depois, estudando atrás dele, né? Vem cá com o tempo, com a família dele, mora aqui, ali, 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 ali. Então, mora sozinho. Primeiro vai estudar, agora depois, então, vamos tentar mais companheira, né? Qual o que você pode fazer? Qual o que você quer fazer? Qual o que você quer fazer? Esse é o que eu quero falar. É... Teologia fica deixando lá, no relevo, no rebanto do solo. Eu sei que eu vou trabalhar no mar, vai do mar, vai do mar, vai do mar. Pois é, bem bem, pois é. Mas então é isso aí. Fiquei feliz de conhecê-lo aqui, né? Dizem que está vindo três vezes, né? Fiquei feliz de conhecê-lo aqui. Dizem que as pessoas importam sempre aqui, não é? Isso. Ele é um Joaquim. Ele é um taxista. É uma pessoa muito trabalhadora, computadora. E qual célula que ele é, será? Ele é da célula da... Ele é da célula da anfitrião da casa. E a anfitrião que é? A Geusa. Não é Jesus, é a Geusa, mas ela é de Jesus. Palmas para eles. Boa. Boa, boa. Vamos lá agora, vamos ver. Vamos ver agora. 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 Tá te olhando já? Você fica mais perto do Marcos. Já tá com ele, por quê? É... Meu nome é Soraya. Eu sou casada. Tenho três filhos. Dois filhos. Dois filhos. Boa, já tá com mais filha na família menina. Um casal. Inclusive a minha menina, sabe? Como é que a gente tá? É Manoel, que tá fazendo décadas... Ela tá fazendo décadas... Como é que ela chama? Ela tá fazendo décadas... Eu vou te dar parabéns pra ela. Eu vou te dar parabéns pra ela. Eu vou te dar parabéns pra ela. É... E... Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Eu gosto de mexer com trabalhos manuais. É... Assim, se precisar de alguma coisa aqui na igreja... Só vou te chamar, tá? Que eu sei fazer. Tá bom? Ela mexe com arte. Ela é arteira. Ela mexe com artesanato. E eu, né? Eu mexo com artesanato, tá gente? E eu... Comecei a congregar. Eu comecei a citar Jesus com 12 anos lá. No Padre Andorá. E... Depois que eu fui pro pregar na batista. Isso. Depois que eu passei pro pregar na batista. E hoje estou mesmo. E hoje é batista. Eu tô aqui hoje. Tem 4 semanas que eu tô nessa igreja. Irmã? Sim. Tá bom? Isso. Vamos ver agora. Vai lá agora. Fala pelozinho. Convenção. Ah, tá. E o meu... Quando eu tinha 12 anos, eu orei pedindo a convenção do meu pai. Que era espírita. Que era espírita. E... Há 3 anos que ele tá congregando e eu trabalho com o Senhor Jesus no Batista, da Lagoinha. E agora ele trabalha. Ele trabalha na obra de Deus. Ah, porque ele não dá nem aceito que ele não aceita. Então, o pai se trabalhou. Aceito um batista. Amém. Amém. Eu já pego o apresentador, né? Não sei. Mas o meu pai é... Deus... Ninguém tem. É a Deus unita. 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 Ela mora aqui no março que ele chega na presidão. É casada em Perú e Noli, né? Noli. Noli. O braço. Tem dois filhos. Um dia vinte e vinte e quatro. Né? Ela congregou na Aná. Mesmo pela do marco que Deus teve Jesus por criança. Nossa mãe. Só que ela achou mais fácil de não estar aqui. Que começou a dar o cinto. E o senhor veio continuar. Né? 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 Se deram lá vir Joseph R increment finally. Essa produto é realmente missionário. Quanto tempo? Família missionária? Ah não, não. É da tis cela também. Tá, gente. Nossa tiraque, né? É isso. No da primeira vontade de depósito, não탄es friga. Isso é isso. ечно. Isso é isso? Isso queuku. Capim, Maihil, então. Capim. Vem cá, Cris, cara. você e o rapaz que ficamos brincando é, boa noite meu nome é Iago sou competido há uns dois anos e eu estou caminhando aqui na igreja faço partida duas vezes na semana no meu tempo e e eu procuro a cada dia conhecer mais e mais o Senhor e esse é o meu desejo porque quando eu cheguei eu me ponho de outra igreja mas quando eu cheguei que essa igreja ela me abraçou Jesus estava aqui me abraçou e eu estou aqui e eu me sinto feliz de estar aqui no meio dos irmãos porque só de fazer parte desse corpo tem a minha mãe ela é minha ideia evangélica mas eu creio que o Senhor está trabalhando na vida dela ela sempre trabalhou na minha vida vai trabalhar na minha vida também assim Obrigado. Obrigado.